Seja bem-vindo ao nosso canal Crisleane Show. Hoje nós estamos aqui em Aquiraz, bem pertinho de Fortaleza, onde nós vamos conhecer o Engenhoca Parque, um atrativo sensacional para você vir com a sua família. Vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Vamos lá? Aqui logo na entrada nós temos todos os atrativos que tem no parque. Vamos conhecer um pouquinho. Tem pedalinho, caiaque, também tem museu, muitas tirolesas, capela, onde você pode até mesmo vir e casar aqui. E o restaurante? Logo na entrada tem uma pracinha onde você pode se organizar de se encontrar com o seu grupo e já alguns objetos antigos que representam a história do Engenho e a história da cana-de-açúcar. Muitas árvores, olha só que máximo essa raiz aqui, toda segura na árvore. Muito verde, contato com a natureza. Aqui é uma capela onde, pelo que eu vi no site, tem casais que vêm realizar o Felizes para Sempre aqui. Um ambiente muito lindo. A igreja, onde são realizados os casamentos, bem pequena, para um casamento intimista. Aqui é o Museu do Engenho Colonial. Vamos conhecer um pouco da história. Aqui um engenho, onde você, trazendo seus alunos, você pode explicar toda a história do século passado. Aqui, alguns anos depois, já passou para o engenho de metal. O forno, o tacho, o forno a lenha, o fogão de antigamente, totalmente de ferro, lindo. Aqui é onde eram feitos o açúcar, a rapadura, tudo artesanal. Aqui é um museu com muitas relíquias. A história não apenas do Ceará, mas do nosso Brasil. Aqui o barril, instrumento para encher as garrafas, balanço, máquina de escrever. Aqui vários instrumentos, lembrando a história do nosso país. Aqui um monte de morcegos, gente. A história da nossa manufatura no Brasil. Os primeiros fornos a vapor, os barris, forno. Aqui para produzir a cachaça, para tampar as garrafas. E aqui finalizamos o nosso passeio no engenho. Vamos aos brinquedos? Agora vamos entrar no parque. Diversão total nos aguarda. Aqui é a casinha onde você vai equipar as suas crianças e se equipar para poder ir nos brinquedos. Vamos lá! Aqui uma casinha linda de boneca e o espaço Kids, onde os seus filhos podem brincar e se divertir. O playground. Antes de se aventurar no arborismo, você passa por um treinamento. Arborismo, uma aventura para toda a família. O arborismo, emoção, percurso super delicioso para toda a família. Lá vai meu filho e o maridão. Olha, gente, que máximo! Esse eu não tenho coragem. Todas as etapas são muito emocionantes, gente. Cada etapa mais emocionante. No viveiro dos pássaros, nós temos um casal lindo de pavão. Muitas árvores. Olha só que máximo! Essa raiz aqui é toda segura na árvore. Muito verde, contato com a natureza. Aqui é uma capela onde, pelo que eu vi no site, tem casais que vêm realizar o Felizes para sempre aqui. Um ambiente muito lindo. A igreja, onde são realizados os casamentos. Bem pequena, para um casamento intimista. Aqui é o Museu do Engenho Colonial. Vamos conhecer um pouco da história. Aqui um engenho, onde você, trazendo seus alunos, você pode explicar toda a história do século passado. Aqui, alguns anos depois, já passou para o engenho de metal. O forno, o tacho, forno a lenha, o fogão de antigamente, totalmente de ferro, lindo. Aqui é onde eram feitos o açúcar, a rapadura. Tudo artesanal. Aqui é um museu com muitas relíquias. A história não apenas do Ceará, mas do nosso Brasil. Aqui o barril, instrumento para encher as garrafas, balanço, máquina de escrever. Aqui vários instrumentos, lembrando a história do nosso país. Aqui um monte de morcegos, gente! A história da nossa manufatura no Brasil. Os primeiros fornos a vapor, os barris, forno, aqui para produzir a cachaça, para tampar as garrafas. E aqui finalizamos o nosso passeio no Engenho. Vamos aos brinquedos? Agora vamos entrar no parque. Diversão total nos aguarda. Aqui é a casinha onde você vai equipar as suas crianças e se equipar para poder ir nos brinquedos. Vamos lá! Arborismo, uma aventura para toda a família. O arborismo, emoção. Antes de se aventurar no arborismo, você passa por um treinamento. Curso super delicioso para toda a família. Lá vai meu filho e o maridão. Olha, gente, que máximo! Esse eu não tenho coragem. Todas as etapas são muito emocionantes, gente. Cada etapa mais emocionante. Restaurante Moenda, onde você tem a oportunidade de almoçar embaixo das árvores. Simplesmente uma experiência sensacional. Vamos conferir os preços? Gente, aqui no restaurante Moenda, almoço maravilhoso. Muitas opções. Opção de peixe, opção de sobremesa e um precinho super acessível. Não precisa ficar com medo de vir comer aqui. Que amo doces, aqui é uma tentação. Gente, pensa nos espetáculos. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus. Amo, amo. Aqui o Jump, onde você pode virar pirueta, pode aproveitar, brincar, voltar a ser criança. Aqui a tirolesa russa. Super emocionante. Você balança pra caramba. Diz o meu filho que dá uma impressão de que vai cair. Porém, acredito eu que seja super divertido. Você vem solto, simplesmente amarrado e balançando muito. alegria total. Olha lá o tanto que balança, gente. E os impactos que dá. Olha lá, chegando, chegando. Gente, esse é o quarto ciclo. E a minha mãe prometeu que se eu filmasse pra ela, ela ia no arborismo. Então, agora eu vou, eu tô filmando pra ela, daí ela vai no arborismo comigo. Daí ela, essa minha irmã, só que te deixou, porque é difícil pedalar. E a minha mãe, ela vai no arborismo e a gente vai filmar um pouquinho dela ainda. E o meu pai, ele não só filmou, talvez a gente não consiga filmar, mas ela vai. A gente vai filmar sim. Vamos tentar. Aqui tem as tirolesas. Tirolesa tradicional que atravessa todo o parque, passa por cima do pedalinho, emoção e coragem total. Lá foi! Gente, conforme prometido, meu filho filmou lá o quadriciclo e estou eu aqui na tirolesa. Uma aventura. Se eu que sou pata conseguir, você que tá assistindo esse vídeo, também pode vir aqui e se aventurar. Vale a pena. Daniel, dá um tchauzinho aí. Tchau! Oi, gente! Como a gente também deu? É, eu também com a minha mãe e ela tá ali no arborismo aí. Olha a Cris Leone no arborismo! Já mais a metade concluída! No término do arborismo, é um momento onde você desce uma tirolesa de 60 metros, delícia, com uma visão maravilhosa e abençoada. Primeiro foi a minha princesa, depois foi o meu crião e acreditem, eu tive coragem e fui também. E fiquei com gostinho de quero mais, tanto que eu fui três vezes. Pena que comecei muito tarde. Tirolesa skate! Emoção pra criançada. Eles aproveitam. Agora vamos ao passeio na fazendinha. Aqui na fazendinha a gente tem cavalo, cabritos, pode, vaca, tudo pra atração das crianças. Galinha, galinha de angola, pato, na hortinha tem hortelã, cebolinha, mamão e muitas verduras pra você dar uma aula pros seus alunos ou pros seus filhos. um trator e a trilha de bicicleta. Vamos lá? Mais um circuito para as crianças, circuito de equilíbrio, circuito de obstáculos e o circuito das redes. Vamos lá! Aqui uma casinha linda de boneca e o espaço kids, onde os seus filhos podem brincar e se divertir. Um playground. E pra você poder tomar um lanchinho embaixo das árvores, uma visão geral mais um ambiente onde são feitos aniversários com fraternizações. Enfim, uma decoração linda e abençoada. Um ambiente muito bonito, vale muito a pena você vir visitar. No lago de pescaria também tem um lindo balanço para fotos e ambientes maravilhosos. ao fundo, passeio de pedalinho, de boia, momentos inesquecíveis com a sua família, vale a pena conferir. Uma linda ponte, tudo colorido, diversão garantida. Partindo o pedalinho, um delicioso redário para tirar aquela cesta maravilhosa logo após o almoço. E aqui, passeio de pedalinho, de boia ou de caiaque. Passeio de caiaque, passeio de pedalinho e passeio com essas boias motorizadas. Infelizmente, essas a gente não vai poder ir porque não estão funcionando. Calma aí, calma aí, calma aí. Passeio de pedalinho para toda a família se divertir. Vale muito a pena. Arco e flecha. Família se diverte. Enfim, encerramos o nosso passeio no Engenhoca Parque. Viemos na sexta-feira, estava com bem pouco movimento, conseguimos aproveitar bastante. Quando você vier a Fortaleza, venha visitar com a sua família. Um grande beijo e vale.